Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Davi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom rapaziada, hoje a gente vai falar de desgraça, né? Vamos falar de coisa ruim. E basicamente o vídeo de hoje eu vou estar citando animes que eu assisti, que eu não deveria ter assistido. Animes ruins mesmo, que eu não recomendo nem pro meu pior inimigo, porque de tão ruim que é essas desgraças. Bom, eu espero que você deixe seu like, se você é novo, caiu aqui de paraquedas. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal. E bom, eu creio que não tem ninguém aqui nesse vídeo que seja fã desses animes. Cara, se tu for fã de um desses animes aqui, sinceramente tu tem algum problema mental, né? Bom, sem mais enrolação, né? Bora pro vídeo. Bom rapaziada, começando com um clássico aqui do canal, que inclusive já tem vídeo, já tem review. Eu sou o Eternote. Cara, eu tenho um certo ranço desse anime pra não te falar ódio. Porque eu tenho uma história meio triste sobre ele. Graças a um amigo meu, que é muito leigo nessa questão de animes, ele viu, né, uns mangás de Soul Eater numa loja que a gente foi, né? E eu, como tava muito apressado, né, que eu queria voltar logo pra casa, eu acabei comprando esses mangás e não vi o título direito. Porque na época eu tava assistindo Soul Eater, né, o anime principal. Aí, cara, beleza, eu comprei esses mangás de Soul Eater. Cara, quando eu cheguei em casa, eu vi que tinha um note. E fui ler esse mangá. Cara, basicamente era um spin-off cagado de Soul Eater, que não tinha nada a ver com a história principal. Era um slide, como é o nome? Aqueles animes de vida escolar que eu não sei pronunciar o nome do gênero, tá ligado? E bom, rapaziada, foi uma decepção. Assim, o mangá não é tão ruim, mas a adaptação do anime é uma desgraça. Sério, é horrível. Quem é fã de Soul Eater, passa longe de Soul Eater Note, porque é uma merda. E eu, pra sempre, vou carregar essa tristeza no meu coração do meu primeiro mangá ter sido de Soul Eater Note. Um anime de vida escolar, Enti e Yuri. Eu vou carregar essa desgraça pra minha vida toda. Enquanto muitas pessoas por aí têm seu primeiro mangá, um anime de shonen, de romance, ou um anime que, sei lá, que tem uma história muito boa. Eu vou carregar pra minha vida toda que o meu primeiro mangá foi um anime, Yuri, Enti, de vida escolar. Sim, é uma desgraça. E bom, começando por Soul Eater, né, que se você quiser mais detalhes sobre esse anime, confere um vídeo que tem aqui no canal. Vou deixar no link, no comentário fixado. Que é uma review sobre esse anime, né, que lá eu explico bem melhor porque ele aqui é tão ruim. Então, bora pro próximo anime. O próximo anime, também entrando nessa vibe de Soul Eater, né, um pouco parecido com ele, é o anime Absolute Duo. Cara, sinceramente, foi por causa desse anime que eu não assisto mais anime na doida procurando qualquer nome. Eu vou ver na internet, se eu acho interessante, assim, em algum vídeo, algum MV, eu vou assistir. Porque esse anime aqui, eu só vi a capa dele, eu achei bonitinho e fui assistir. Cara, basicamente, é um universo onde pessoas criam armas, e a partir da sua alma, qualquer coisa, pode ser adaga, pode ser espada, pode ser uma doze, esse tipo de coisa. E bom, nesse universo, meio que você vai pra um colégio especial, lá, você se enfrenta com a 5 pessoa que conhece você lá, você conhece algum aluno lá, você enfrenta ele. E metade desses alunos que ganharam a luta, né, vão entrar nesse colégio. Cara, o problema que eu tenho com esse anime, porque ele tem muito ente. Ele é um shonen, mas ele tem ente pra caralho, tá ligado? E o pior problema doente dele, porque, cara, a dupla de protagonistas é um cara por volta ali dos 16, 17 anos, e a menina também tem a mesma idade. Só que a aparência da menina é de uma criança de 12 anos, ela é magrinha e tudo. E, cara, essa menina tem um fetiche estranho, ou, sei lá, tipo de doença, que ela é sonâmbula. E toda vez que ela vai dormir, ela vai se dormir junto com o protagonista pelado. E, cara, eles ficam sensualizando demais criança, porque, assim, ela tem 15, 16 anos, mas a aparência dela é de uma criança de 11, de 12 anos. E, cara, isso é um negócio, assim, que é meio perturbador. Na época que eu assisti, lá em 2017, eu achei estranho pra caralho. E uma coisa que é meio retardada nesse anime, porque, cara, nem eu entendi direito a história dele. Tem uma pote lá pra essa protagonista aí, que é uma criancinha, tem uma história triste por trás, porque ela tem uma cicatriz nas costas. Cara, só que é um anime muito tosco, eu não vi sentido nenhum na história lá. Engraçado que essas armas que eles criam, a partir da alma deles, só ferem a pessoa na alma. Tipo, ela não fere fisicamente, então é meio que um negócio meio inútil. Aí depois aparece outro personagem lá, que fica dando em cima desse protagonista, e essa meninazinha fica com ciúme. Eu sei que é uma viadagem medonha. Cara, é um anime ruim, a história é muito confusa, eu não entendi nada. As batalhas, sei lá, é tudo enche, é tudo com ângulo de câmera e peito balançando, essas coisas. Cara, é um anime que eu não recomendo pra ninguém. É horrível e passa longe. E o próximo anime aqui já é um anime conhecido pela galera, porque foi um anime do ano passado, e cara, eu tô falando de Kai Fuku. Cara, eu não vou nem colocar cenas desse anime aqui no vídeo, pra eu não ter problema com a monetização, pra não dar o cifrão amarelo. Porque, cara, basicamente, se você ouviu falar desse anime, você já sabe do que é que ele se trata. Cara, basicamente, ele é o tipo de anime que fica na barreira, na barreira mesmo assim, na pontinha mesmo, na fronteira, doente por hentai. Pra não falar praticamente que ele é um hentai, né? Só não tem os detalhes, tipo, bem detalhes mesmo, tá ligado? Cara, basicamente, é a história de vingança. Tá ligado o texto no Yusha? Agora, pega a história de texto no Yusha e coloca na Deep Web e pronto, vira Kai Fuku. Cara, é uma história sobre vingança, só que é uma vingança assim tão merda, porque beleza, no começo ele consegue a vingança dele. Só que, em seguida, ele vai continuar na história e, cara, todo episódio se resume a sexo. Sério, todo episódio se resume a sexo. Então, tem uma pequena parte da história que você se comove lá, que ele conhece um personagem e esse personagem acaba morrendo. Mas, depois, rola mais sexo, aí você já esquece que esse personagem morreu. Cara, basicamente, é um anime que eu assisti mesmo, eu admito pra vocês, eu assisti esse anime só por causa da putaria mesmo. Porque, pense num anime ruim, na questão de história e animação, não é lá, essas coisas. Doentio pra caralho, eu não sei o que o diabo desse autor tinha na mente pra criar esse anime. Assim, o comecinho dele é satisfatório, porque você vê o que a desgraçada da Flare faz com o protagonista. Mas, depois em diante, cara, o anime toma um rumo, nada a ver, é só putaria, o cara criando uma arena lá. Eu sei que é uma putaria B2, resumindo, esse anime é uma putaria. Enfim, eu acho que o Ratume se chama Amarelo agora, no momento do vídeo. Mas, assim, cara, se você não assistiu Kaifuku e tem curiosidade, cara, não assiste. Porque é uma desgraça esse anime, não vale a pena. É praticamente um anime que deveria estar só lá nos rentais, tá ligado? Não deveria vir pra humanidade normal. Então, bora pro próximo. E o próximo anime, rapaziada, foi a recomendação de um amigo. E hoje em dia, a gente não é mais amigo. Bom, ironicamente, não foi por causa desse anime, mas outros motivos, mas enfim. Foi um amigo, na época lá de 2017 também, que recomendou esse anime. Tipo, ironia do destino hoje em diante, não tem mais amizade. E, cara, basicamente o anime é Rajmeet Nogal. Cara, pra que que eu fui assistir esse anime? Foram três meses da minha vida jogado fora. Bom, lá na época, eu só assistia anime Shonen. E um amigo meu lá da época falou assim pra mim. Cara, assiste esse anime aqui, que vai lançar, que ele é muito bom e tal. A personagem é bonita e tal. O cara é meio nerdão. E ele vai conquistar uma garota. Vai servir até pra ti como uma forma de inspiração pra tentar pegar a menina. Porque nessa época aí, eu tava naquele lance de querer pegar a mulher. Coisa de adolescente, né? Cara, eu fui assistir Rajmeet Nogal. Cara, pense num anime ruim e chato. Cara, basicamente é um nerdzinho que se apaixonou por uma garota lá, que é considerada gal. Se você não sabe o que é uma gal, é tipo como se fosse aquela patricinha gostosa da sala, tá ligado? Basicamente isso. Aí nisso, ela aparenta ser uma menina que já é vivida, já que teve vários namorados. Depois a gente descobre que ela nunca namorou e que esse cara vai ser o primeiro namorado dela. Só sei que ele pede ela em namoro e ela aceita. Aí nisso, uma amiga dela aqui também, outra gostosa, né? A famosa putinha. Começa a dar em cima desse cara. Antes ela tratava ele mal e tal. Achava ele um merda. Depois ela começa a gostar dele por motivo nenhum, né? É a famosa... Bom, aí nisso, ele tem esse relacionamento com essa garota. Mas, cara, tá ligado aqueles namoros que você tem no quarto, quinto ano? Que você gosta de uma menina, ela gosta de você. Mas você, a única coisa, o máximo que vocês fazem é encostar na mão. É basicamente o relacionamento desse casal. Mano, os desgraçados já tem 16 anos, mas eles sequer nem dão um beijo. Eles têm tabu pra pegar na mão um do outro. E, cara, basicamente essa desgraça tem 12 episódios. Eu passei 12 episódios esperando uma coisa foda acontecer no final. Pra no final, eles dois dar só um selinho e acabar o anime. Cara, vocês não tem ideia como eu fiquei indignado quando eu terminei esse anime. Sério, eu tenho até vontade de trazer review aquele dele no canal. Só que eu lembro que eu tenho que assistir tudo de novo. Porque já faz 5 anos atrás que eu assisti essa desgraça. E na época eu assisti acompanhando episódio por episódio. Por isso que foi 3 meses da minha vida jogado no mato. E, cara, sinceramente, depois que eu receber essa recomendação, hoje em dia eu tenho um medo de receber recomendação de algum amigo. Porque eu tenho medo de ser anime ruim. Inclusive, tem outro amigo meu lá da época que me recomendou Konosuba. E eu só fui assistir Konosuba 2 anos depois. Porque eu também pensava que Konosuba era um anime ruim por conta da recomendação dos meus amigos, né? Então, basicamente é isso. Se você já ouviu falar de Hashimoto Nogal, até porque a waifuzen desse anime é bem famosa. Cara, não assista porque o anime é uma merda. Não vale a pena. A não ser que você goste muito de Ant. Se você gosta muito de Ant, vale a pena sim assistir, né? Só pra ver lá os ângulos de câmera, as bundas, os peitos. Mas, se for pela plot mesmo, pela história, não assista porque é perda de tempo. E, bom, rapaziada. Pra fechar com chave de ouro, sério. Que eu não sei que desgraça a Netflix tinha na cabeça de fazer esse anime. Porque a adaptação do mangá dele é bonitinha, mas a adaptação do anime é uma desgraça. E eu tô falando do anime Mushikago no Kagaster. Cara, eu juro pra vocês que eu posso considerar esse aqui o pior anime que eu já assisti na minha vida. Sério, o pior anime que eu já assisti na minha vida. Cara, é um anime onde no universo aparece uma doença que transforma o pessoal em inseto gigante. Só por aí já é um negócio bizarro pra porra. Aí, beleza, né? Aí, basicamente no início da história tem um cara lá que é um cientista que ele tá fugindo desses insetos junto com essa filha dele. E ele dá de cara, né, com o protagonista e outro carinha lá que era amigo dele. Aí, nisso, né, esse cara acaba se ferindo nesse acidente de carro, né, e a filha dele sobrevive. Aí, o carinha que é o protagonista vai falar com esse cara, né, que é o pai da menina. Aí, o cara pede pra ele cuidar da filha dele. Beleza, aí o cara pega a garota lá. O cara, por sinal, é bem bruto porque a menina acorda no meio da situação e quer ver o pai dela. O cara bate nela, faz ela desacordar de novo. E leva ela lá pra cidadezinha. E, cara, esse anime aí já começa ruim pela parte técnica porque ele é um anime 3D. Só que diferente de Biestas, o 3D desse anime é uma desgraça de ruim. Você tá ligado àqueles primeiros jogos que lançou pro Playstation 3 lá em 2006, 2007, que tinha uma capacidade gráfica horrível? Pois é, é nesse nível a animação. E, cara, até o Uncharted 1 lá de 2007 tem um CGI mil vezes melhor do que a desgraça desse anime. Cara, sério, é um 3D muito estranho, todo quadradão, lembra até o Playstation 2. A animação toda travada, parece que os personagens se movem a 15 FPS. É muito estranho. Cara, ainda tem uma parte da porra do anime, porque, assim, o protagonista tem 25 anos. E como eles vivem numa espécie de mundo pós-apocalíptico lá, tipo, não é uma sociedade normal. Aí ele vai cuidar dessa menina. Só dando um pouco mais de detalhe pra vocês, o protagonista tem por volta ali entre os 24 e 25 anos. E a protagonista tem 14. Cara, aí tem uma parte lá do anime que um personagem lá conta a história triste desse cara pra essa menina. Essa menina se comove e vai no quarto do cara, né, dar um lanche pra ele e conversar um pouco com ele. Cara, quando a menina vai saindo do quarto, o cara puxa ela pelo braço e joga ela na cama. Cara, sinceramente, nem sei se eu posso descrever isso aqui com palavras aqui no YouTube, sem o YouTube dar cifrão amarelo. Mas, digamos que ele tentou sabugar a menina ali. Sim, o cara de 25 anos tentou sabugar uma menina de 14 anos. E, cara, a menina não gosta, ela começa a chorar e tal. Ele só para no momento que a menina fala assim, socorro papai. Aí ele percebe a merda que ele tá fazendo. Aí, nisso, ele sai de cima da menina, diz a desculpa, né, que ele tava fora de si e tal. Que ele devia ter guardado dinheiro pra sair com alguma prostituta, alguma coisa do tipo. É o mais engraçado que a menina fica triste porque o cara fala que ela é uma criança, que o corpo dela não é tão atraente. Eu sei que nisso vai desenvolver na história que é chata pra caralho. A ação dele é muito tosca. A animação dele é muito tosca porque os personagens parecem usar animatronic. E Five Nights tem uma animação melhor do que esses caras. Mas, cara, é horrível. E no final do anime, no final do anime, ainda tem um romance entre esses dois personagens. Uma menina de 14 anos com um cara de 25. E no final ainda dá a entender que eles dois vão ficar juntos. Cara, sinceramente, foi o pior anime que eu já assisti na minha vida. Eu lembro que quando eu tava assistindo isso aí, foi na época lá de 2020, que foi quando eu tava sem internet porque eu tinha me mudado pra minha nova casa que é onde eu moro agora. Há pouco tempo eu tava sem Wi-Fi, só tava vivendo mesmo de 4G. Aí eu baixava alguns episódios na casa de algum amigo e vim assistir em casa. E eu lembro que eu tava assistindo esse anime. A minha irmã, só pela animação, né, que eu tava assistindo de fone, ela começou a rir da minha cara, perguntando por que eu tava assistindo um anime tão feio desse jeito. E, cara, basicamente, eu não sei o que diabos da Netflix tinha na cabeça pra fazer um anime 3D. Talvez se esse anime fosse em 2D, ele não fosse tão ruim. Mas pelo fato dele ser em 3D, cara, é estranho pra caralho. Eu não recomendo que eu assistisse esse anime, sério. Foi o pior anime que eu já assisti. Ele tem por volta dos 24 episódios. Porque a história é uma merda, a animação é uma merda, o protagonista é tosco. Eu respeitava o protagonista até o episódio 5, depois dele tentar sabugar uma criança. Eu tive todo o desprezo contra ele. Um dos piores protagonistas que eu já vi na minha vida. E é basicamente isso. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Foi citando os 5 piores animes que eu já assisti na minha vida. Teve outros animes também que eu assisti que foi meio ruimzinho. Mas esses 5 aqui que eu citei, são os 5 que se destacam. Então, basicamente é isso. Comenta aqui embaixo quais foram os piores animes que vocês já assistiram. E talvez com a recomendação de vocês aqui embaixo, eu posso dar uma pesquisada e falar aqui no canal. Fazer uma parte 2 desse vídeo, eu não sei. E é isso. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.